Como fazer blocos então, tá gente? Então, o que que acontece? Eu acabei de gerar uma esquadria. Eu vou voltar pra azul aqui pra ele sair com a cor correta quando eu inseri ele nos meus arquivos. Então assim, eu fiz essa portinha camarão e eu tô desenhando ela à toda direita. Eu vou desenhar uns 50 apartamentos que vão ter uma portinha desse aqui. Ou eu simplesmente não quero mais desenhar uma porta camarão na minha vida e eu quero guardar esse bloquinho. Como é que eu faço? Tá, então assim ó, vamos aqui pra segunda aba aqui ó, de inserir. E eu tenho aqui criar bloco. Eu tenho dois tipos de bloco, tá? Criar bloco e escrever bloco. Criar bloco, ele faz um bloco dentro do meu arquivo e não gera nada fora desse arquivo. Escrever bloco, ele vai gravar aquele pedacinho de informação num outro arquivo que eu posso puxar quantas vezes eu quiser pra outros projetos, tá? Então eu vou fazer as duas coisas pra vocês verem como é que é a diferença. Primeiro eu vou escrever o bloco, porque daí ele já vai gravar fora e eu consigo mostrar pra vocês. Depois eu vou criar um bloco, porque ele vai agrupar tudo dentro do meu arquivo. Então ó, escrever bloco. Ele me abre essa interface, tá? Eu vou primeiro selecionar os objetos. Não vou selecionar a parede, tá gente? Essa parede aqui é só pra eu ter a referência. Na verdade a esquadria não tem a parede, tá? É tudo menos a parede. Selecionei tudo, menos a parede. Botão direito eu voltei aqui. É bem importante que eu selecione esse pick point. É o ponto de inserção. Se eu não selecionar isso aqui, o ponto de inserção vira o ponto zero do meu desenho. Aí acontece quando eu for inserir o bloco, esse bloco, ah, ele não existe. Na verdade ele existe, mas ele ficou bem longe do meu desenho. Mas se eu pegar esse pick point e vou selecionar aqui, ó, o ponto aonde a minha esquadria encosta na minha parede, tá? Estou dizendo que a unidade que eu desenhei é centímetros e eu vou escolher a pasta onde eu vou salvar isso aqui, ó. Eu já tinha salvado uma porta 80 ali, tá vendo? E eu vou salvar ali, ó. Porta, camarão, sem acento sempre, 120 vezes 210. Então eu sei que é uma porta com abertura de sistema camarão, a largura é 120, a altura é 210 e salvar. Quando eu dou ok, ele salvou. Então ele está lá guardado. Se eu abrir um arquivo novo, ok? E eu quiser inserir aquela porta de novo, ó o que vai acontecer. Cliquei ali em inserir, mais opções, e eu vou lá no browser e vou procurar a minha pasta, tá? Vou procurar onde é que eu salvei. blocos, porta, camarão ali, ó. Tá vendo? Ele criou aquele arquivo. Quando eu dou open, e quando eu dou ok, olha o que está grudado na minha porta ali, ó. Tá vendo? Está grudado no meu mouse. Agora eu poderia clicar em qualquer lugar, em qualquer parede que eu quero colar essa janela. O mais importante disso aqui é, ele vem com a cor e a camada correta, tá? A camada que eu configurei. Então isso aqui vai estar dentro do meu, na minha camada de esquadrins. Voltando ali no meu desenho, como eu pedi para escrever o bloco, ele não se juntou, ó. Ele não ficou um bloco. Olha como é que é o bloco quando ele está pronto, ó. Um elemento só, tá? Mas aqui ele está todo separado ainda. Se ao invés de escrever bloco, eu escolhi criar bloco, aí eu já vou botar o nome dele aqui, ó. Ele vai criar dentro do meu arquivo. Porta, camarão, quatro folhas. Mesma coisa, né? Selecionar o objeto, menos a parede, selecionar ponto de inserção aqui, e dou OK. Agora ele agrupou tudo, ó. Virou um único elemento, tudo bem? Mais importante do que isso, agora eu quero colocar outras portas camarão. Aqui, inserir, tá ali, ó. Porta, camarão, quatro folhas. Se eu clicar em inserir, estou na aba inserir, no botão inserir, cliquei na porta camarão, e eu consigo, ó, colocar a portinha ali, ó. Uma segunda porta, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e quantas eu precisar. Eu posso fazer isso com todas as portas, todas as esquadrias que a gente vai criar agora, tá bom? tra mão,